A missa na Candelária foi uma iniciativa de associações magistrados. Para os familiares da juíza, algumas informações ainda precisam ser esclarecidas. Em Niterói, uma outra missa foi celebrada, na Igreja Santuário das Almas. Na Orla de Caraí, a ONG Rio de Paz organizou um ato que lembra um mês do assassinato da juíza. A árvore foi inspirada em uma homenagem feita na Itália, na cidade de Palermo, ao juiz Giovanni Falcone, que também foi assassinado por criminosos. Nós sabemos que 92% dos homicidas do estado do Rio de Janeiro não são punidos. Nós não conseguimos imaginar um crime dessa natureza não resultar em pena severa. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, de janeiro de 2007 a junho desse ano, foram mais de 31 mil mortes violentas. O assassinato de Patrícia Scioli não está nessas estatísticas, mas esse memorial foi montado na Praia de Caraí como uma forma de não deixar o crime cair no esquecimento. A gente espera que não fique só nessa estatística, né, mais uma pessoa assassinada, que seja um marco de mudança. A gente quer acreditar na justiça, a gente quer acreditar no poder do qual ela fez parte e que a vida dela não tenha sido em volta. E mesmo... A gente quer acreditar no poder do qual ela fez parte e que a gente quer acreditar no poder do qual ela fez parte. Obrigado.